Uma luz azul tocou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou do que você me fez Sinto medo da paixão de novo me tocar E molhar de sorridão só do meu olhar Se é amor não sei Se é amor não sei Nunca mais deixei ninguém falar nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mas um sentimento lindo vem me provocar Com carinhos e palavras que eu quero escutar Se é amor não sei Se é amor não sei Eu não sei se é um sonho Mas hoje eu despertei Tão feliz em outros braços E sei que encontrei o que procurei O que procurei Se é amor não sei 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 Él vem me conquistar Se é amor não sei Se é amor não sei Se é amor não sei